Podcast Bancada Azulina Salve galera, minha galera, minha bancada Sejam bem-vindos ao podcast Bancada Azulina de número 149 Estamos chegando lá, próximo do 150 Mas a gente ainda vai mirando mais Isso aqui é só o começo É só o começo do nosso segundo convidado nessa série de entrevistas Pra quem viu na semana passada com o Carlito Neto, historiador Teve aqui, agora estou aqui com a figura ilustre Do futebol sergipano, amado por uns Odiado por outros Você que está aí em casa vai dizer qual é a sua opinião Estou aqui com o Álvaro Não é Álvaro não Eu queria saber, Álvaro, porque você fez aquele gol contra lá Todo careca, barbudo Acaba virando o Endo Rezende, o Mandacaru Seja bem-vindo Seja bem-vindo ao nosso podcast Obrigado, deixa eu falar nação Azulina É um prazer estar aqui Primeiro podcast que eu participo Então, muito grato Apesar das nossas diferenças Futebolísticas Futebolísticas Mas assim, a torcida da Azulina sempre me recebeu muito bem Só que não, não estou ligado Mas assim Estou aí, né? Para conversar com o que vocês quiserem E posso começar fazendo um... Já quebrando o protocolo aqui? Por favor Porque a gente teve alguns desentendimentos Não deixei mais assim com a torcida Chateada com tabloides, né? Então eu vim aqui fazer um tratado de paz Certo? Então vamos recomeçar essa... Essa aliança aí Mas primeiro, né? Antes de começar Eu queria colocar meu chapazinho Que é a minha transformação No clubista mesmo Clubista pelo futebol nordestino Agora Eu trouxe para você aqui Está ligado no... Acho que inteligência artificial, né? Que eles trazem um presente sempre Então para selar... Não, inteligência limitada Artificial também É, corta, corta Então, para selar a paz entre os nossos povos Eu trouxe aqui, ó Direto Itabaiana Por favor Uma cebolinha aí E não acabou ainda Deixa ele lá aqui Deixa ele E não acabou ainda Tá pegando na tela, tá, tá Aqui, ó Manto Mandacaru azulinho Mandacaru Espero que caiba Espero que caiba mesmo EM, né? EM, vai caber, viu, galera? Já vou botar aqui o chintinho E aí, bota aí E aí, como é que faz para a galera Comprar o manto Mandacaru proletário? Então O direct mesmo ali A gente conversa Vou... Está um pouco em falta ainda, né? Porque a gente está trocando de fornecedor Aí, mas em breve Tem essa aqui que eu estou usando, né? Tem azul Se quiser a vermelha também A vermelha não Diga aí Como que vende? É Eu vou vestir aqui É que está com outra por baixo É, está com outra por baixo Mas já era Eu gosto de camisa assim Viu esse mesmo jeito? Ficou bonito o modelo aí Obrigado Depois dá um arrobo lá, viu? Você é blogueiro, porra Na hora Vamos nessa É... Chegou aqui em Aracaju Nós estamos gravando Esse podcast aqui é gravado Pra quem não está sabendo Mas antes A gente começar o nosso papo Tenho que agradecer Os nossos patrocinadores, né? Começando com a Blue Pixel Design Que fornece as nossas canecas aqui Pra o podcast Infelizmente, dessa vez Não vou presentear o Wendel Com essa caneca Então me devolve Mas eu vou pedir a produção Pra poder trazer uma caneca Pra mandar pra você Por favor, falar com o Leonardo Já tem o Kivel lá, né? Vai deixar aqui do lado Sim E na Blue Pixel Você encontra vários produtos Dessa forma personalizados Tanto artes personalizadas Hoje Blue Pixel Sport Trabalhando só com produtos Voltados pra esporte Faz muita coisa pra torcida organizada Inclusive em várias partes do Brasil Mas também a Cate Uma empresa de consultoria E contabilidade Uma empresa a serviço Do seu município Agradecer a Júnior da Cate Que acredita no projeto Tá aqui junto com a gente E as duas lojas do clube Hoje aqui Com as duas camisas oficiais A azul e a branca A sua escolha aqui Camisa branca, inclusive Tá aqui toda com patrocínio E a azul sem patrocínio Tem a opção contrária também Você pode encontrar Tanto no Shopping do Dragão Como na Nação Proletária Shopping do Dragão Tem dois endereços Na Pedro Calazanzo Na 13 Na Ação Proletária Também na 13 de julho Você pode encontrar Esses produtos Do Confiança É só visitar lá o Instagram Que conversar com a galera Você consegue ser Atendido Com muita atenção E pra você Que é sócio torcedor Tem desconto Pra quem não é sócio Também pode aproveitar Pra fazer o sócio No Shopping do Dragão Que tá tendo plantão Ultimamente por lá É isso Ender Vamos começar agora Eu quero saber De início Quem é O Ender O Ender O que é que o Ender Faz da vida O que é que Como que o Ender Como era aquele Enderzinho Quando começou A gostar de futebol Então Eu gosto de futebol Desde cedo Assim Desde que eu me lembre Desde criança Sei lá Já Sempre joguei bola Só que aí Eu vou revelar Aqui Que eu não sou Tão o enderjino Raiz assim Porque meus pais Foram pra São Paulo Ainda Deitar a vida lá Meu avô me foi Então Minha infância Adolescência Foi em São Paulo Eu morei até os 16 anos Lá Vim São Paulo mesmo Capital Capital Zona Leste A pé do estádio Itaquerão Só que aí Eu torcia pra outro São Paulo Tricolor também E aí Essa paixão Sempre veio De criança Só que eu tinha Muitos parentes aqui Sempre vinha todo ano Pra Pra Sergipe Pra Itabaiana Entendi E aí Eu sempre pedia Pros meus tios A camisa do Itabaiana Mesmo morando em São Paulo Já gostava Eu sempre gostei De colecionar a camisa também Mas você nasceu lá Eu nasci em Aracaju Porque Só no hospital mesmo Entendi Eu me considero Mais Itabaiana E depois São Paulo Porque em Aracaju Só fiz nascer Sim E aí Só que meus dois pais Meu pai e minha mãe Eu tenho padrão São tudo de Aracaju De Itabaiana Então nervoso Enfim E aí Eu estando lá Você estava em São Paulo É Estava em São Paulo E voltava pra casa Sempre viajava Aí meu tio Por exemplo Jogava futsal Eu tinha a camisa do Real Mortense Por exemplo Eu andava lá em São Paulo A galera Tipo nem sabia Que esse time era Então sempre foi uma paixão Muito grande Assim Eu sempre queria ser jogador Futebol Eu jogava direitinho Eu jogava bem Mas era meio poqueira Assim Quando tinha aquele jogo Mais pesado Aquela jogador Que gostava também Muito da zoeira Assim Tipo Me inspirava muito De Ronaldinho Querendo fazer firula Até demais Até hoje Eu faço firula Na página Também fazia No jogo Eu queria Jogo sério Ali Eu queria inventar A minha A caneta Valia mais que o gol Eu queria fazer Resenda Enfim Eu até que jogava bem Só que Tem que ter uma disciplina Muito grande Para os jogadores Todo mundo sabe É muito difícil A vida também Pensei em fazer teste Lá na portuguesa No time lá perto Mas Acabou não rolando Assim Jogava de que? Hã? Jogava de que posição? Eu cheguei Meia Atacante Lateral direito Também É que também Jogava mais For site Agora me diga A fotografia Ganhou um craque O futebol Perdeu Um ídolo Acho que a fotografia Ganhou mais O futebol É só Mas Eu estou com um projeto Aí Inclusive DG está dentro Bora Oxente Posso revelar Em primeira mão Aqui? Pode revelar Para a galera Vocês já ouviram Falar da Supercopa Desimpedidas Sim Em breve Supercopa Mandacarô Com Várias figuras Do futebol Estaremos lá Vamos ver Em breve Quero ver DG Jogando E aí Eu vou me apresentar A conclusão Me dê a nova Que eu resolvo Tá bom Pronto Você vai de novo Então Isso aí Eu sempre gostei Também de arte Em modo geral Tipo de desenhar De quadrinhos Então E também Era muito da resenha No colégio Aquele moleque Só Abre a boca Para falar Para fazer o povo rir E acabar sendo expulso Da sala Então Meio que Depois Eu acho que na página Eu unia Essas três coisas Que eu gostava Tipo Futebol Que eu sempre gostei Tanto de jogar Assistir Jogar videogame Eu era Aqueles adolescentes Assim que Sei lá Estava passando Série A2 Do Paulist Que é na Na Rede Rede Vida Rede Vida Lá Então Aí depois Estava assistindo Campeonato Italiano Campeonato Italiano Campeonato Italiano Bem nerdzão E sempre foi assim Só os malucos da bola É Mas aí Como a fotografia Entrou na sua vida Então A fotografia Na verdade Começou É lógico Que antes Quem é mais novo Acho que não sabe Não tem a facilidade De hoje Que você tem um celular Criança já nasce Com um celular Então Tinha essa parada Da arte Aí eu lembro que Com 15 anos Eu ganhei um computador Sim E aí Eu pegava as vezes As fotos da minha Máquina da minha madrinha E sei lá Fazia uns vídeos E o vídeo só grava 15 segundos É quase uma história Aí eu ligava com o meu irmão Tem um vídeo até hoje E aí foi mais no vídeo Eu comecei mais na edição de vídeo Só que depois Fui descobrindo a fotografia Principalmente no futebol Que só De fotografia esportiva Já mesmo Só foi Em 2016 Tá Que foi quando O Itabaiana Que Eu fazia vídeo Me convidou na verdade Pra fazer um vídeo Bastidores Eu também fiz as fotos E o vídeo viralizou Assim porque Foi uma classificação Que o Itabaiana Tinha que fazer Acho que dois gols Pra levar pros pênaltis Ninguém que tava reflexionando E conseguiu E aí Foi pelo negócio todo Primeiro jogo Assim Eu invadi o campo Era 6-ban Série D Série D Foi num ano que ele perdeu Pro São Bento Pro São Bento Você conhece São Bento Maldito São Bento Então Aí o primeiro jogo meu Como De um futebol Assim foi em 2016 Depois disso Só vice Olha que tem uma coisa Na verdade O primeiro vice Eu tava como torcedor ainda Foi quando eu comecei A conhecer o futebol Sergipano Na verdade Que eu era Aquela parada Era São Paulino E tal E só fui Me conectar Mais com o futebol Sergipano Quando eu comecei A ir pros jogos Eu era aquele Mais torcedor Assim De só em clássico Mesmo Não tinha ligação Tradicional Modinha É, modinha Só que eu tenho a desculpa Que eu morei em São Paulo Morei em 26 anos Então Aí sim Hoje eu Acho Sou mais Sergipano Mais raiz Que muitos sergipanos Mora a vida toda Porque Eu tive essa Esse contato E eu sempre gostei Da questão cultural Assim, né Então A fotografia Me acha Você pode perceber Às vezes Eu não fotografo Nem tanto jogo Assim Eu gosto muito Da arquibancada Em si Coisas nossas Sei lá O amendoim Ali A torcedor corradinho Essas coisas Então Já na primeira cobertura Já Foram esses dois jogos E em janeiro Realmente Eu entrei Na fotografia esportiva Sendo Contratado Pelo Itabaiano Que era Foi 2019 2017 Aí eu fazia Inclusive a final Acho que foi a final Mais traumática A minha Foi a primeira Que você tinha aquela Aquela Coisa ainda Euforia Euforia Coisa do inédito Tipo Primeira final E teve aquela briga No final Sei lá Eu fiquei meio Eu entrei no campo Também Não sei pra que eu entrei no campo Hoje eu me arrependo Se fosse hoje Eu tinha feito Digital com o celular Eu entrei meio desesperado Nem sabia o que eu ia fazer Hoje eu seria mais frio Eu teria umas imagens aí Boas aí Se ninguém quebrasse o seu lado Pode ser E aí Como foi que surgiu O Mandacaru Esse início Do Mandacaru Bateu Quais foram as influências De onde veio essa ideia Então Aí Isso foi Quando eu entrei Na primeira temporada Mesmo no futebol Foi em 2017 Só que aí sabe Futebol sergipano Itabaiana Só Jogou Não sei se chegou A série desse ano Mas é só Campeonar sergipano Né Sim Às vezes tem série D Às vezes não E aí Em 2018 Voltou de novo E eu ainda mantinha Outros trabalhos Né Porque não dava pra ver Só de futebol Por enquanto Justamente por causa do calendário Aí foi em 2018 Acabou O sergipano O sergipano Acho que a série D A gente foi eliminado Pelo Campinense lá Agora De novo Alguma coisa assim Tá E aí Eu fiquei naquela Tipo Meio órfão Assim Caramba Gosto tanto aqui De fotografar futebol E aí Eu falei Por que não Cobrir outros Times Né E também A ideia do Manacaru Se você for ver Tem uma Esse círculo aqui Não é coisa aleatória É uma Diafragma Não é uma câmera Né Sim E aí Eu comecei mais Pra divulgar Minha fotografia Porque Quem me conhecia Ali é mais Pessoal de Itabaiana Eu já tava Dois anos E meio Fotografando Só Itabaiana Eu queria Explorar mais E Itabaiana Como eu ia Conhecer outras cidades Outros estádios Eu queria explorar mais Isso Então O Manacaru Nasceu Na série A2 Do sergipano Bem em raiz mesmo Dezoito Dezoito Que foi Agosto de 2018 Eu Fiz a página Fui lançando Alguns Alguns posts Assim Com as fotos Que eu já tinha Porque eu tinha foto Mesmo trabalhando No Itabaiana Eu tinha fotos Do Confiança Do Sergipe Algumas fotos legais Até E aí Eu lembro até Que eu fui cobrir um jogo Primeiro clássico Eu fui cobrir Clássico Baió Foi até No Finado No Canal Ataque Que a Lilian Light Fez um Coz Light Eu fui E fotografei E aí Que eu me apaixonei Mais ainda Pra querer conhecer Mais Mais o futebol Sergipano E em agosto O primeiro jogo Foi lá na Barra dos Coqueiros Marinense E outro time Que eu não esqueci Porque eu estou esquecendo Agora Mas Foi na Barra dos Coqueiros E aí eu comecei a viajar Fui pra Tobias Barreto Fui pra Pô da Folha Assim Mesmo meu dinheiro Mesmo fui Pedi até ajuda Mas não rolou muito Mas você sentiu Uma recepção boa Da galera Quando você começou Assim Do trabalho Que você vinha fazendo Porque assim Como eu falei Eu pensei mais Era pra divulgar Fotografia Só que aí Beleza Foi o Campeonato A Série 2 Só que aí veio 2019 E aí Também me chamou De novo Só que eu já gostava Da página também E aí O que acontece Eu comecei a postar Também Resultado Assim E eu via Que às vezes A galera Era mais rápida Até você postar Um resultado Um meme Do que Sei lá Fazer a foto Não sei o que Então Eu comecei a colocar Mais fotografia No meu E algumas coberturas De fotografia No Mandacaru Mas comecei a Mesclar outras coisas Lá E aí Foi Sei lá Eu acho que Como também Não tinha tanta Tinha o diferencial Mas também Eu acho que a galera Tinha muita carência Ainda de De veículos De comunicação Na rede social Que fosse Do campeonato em geral Né É Naquele tempo Era mais o ataque Mesmo Canal Ataque Só que Tem o Globo Esporte Que sempre É no site Mas no Instagram E eles O mais forte deles Era no YouTube Ali O Facebook Ainda era mais relevante Só que aí Eu acho que Encontrei um espaço Ali Que estava faltando Entendeu E era legal Que sempre Tinha os debates Ali E aí eu comecei Como eu estava Nessa de De aprendendo Na verdade Sobre futebol Segipano Que eu tinha Muito pouco tempo De Então eu estava Entendendo várias coisas Sei lá Campeonato de 2000 Né Que foi Que tem a confusão toda Eu não vivi isso Não estava aqui Nem eu Nem você Né Então E aí eu pesquisei isso E ia conversando Com um e com o outro Aí botava lá Sei lá Quem foi o campeão de 2000 Vamos supor Só botava isso Botava um foguinho Aí a galera se matava Lá nos documentários Eu dava muita risada Falei Rapaz Eu gostei desse negócio Tinha resenha Né E tal E aí também vi Sei lá Eu todos os campeões Os maiores campeões Tipo Fazia vários gráficos Várias estatísticas Ia coletando Algumas coisas Trazendo algumas curiosidades Também Em forma de arte A galera também gostou Do diferencial da arte Ali mais Paratratia As minimalistas também Que eu sempre Gostei mais desse Trazer um jeito diferente Naquele padrãozinho Né Pegar algumas referências Exterior também Trazendo pra cá E misturando tudo E juntando com Nossa cultura E aí E aí Eu posso Já emendar Na outra Pode gente Pode Mas eu lhe perguntar Um negócio Aproveitando O começo Do Mandacaru O porquê Do nome Mandacaru Eu imagino O porquê Mas até vi Uma arte Que você postou Um dia desse De você Como um próprio Cacto Mandacaru Queria que você Falasse um pouco Desse símbolo Mandacaru Quando eu comecei Eu pensei Num nome Eu pensei Sei lá Um clichê Fora do eixo Algumas coisas Bem clichês Assim Só que não Estava me agradando E não Quero fazer uma coisa Bem nordestina Mesmo E aí Sei lá Eu lembro A música De Luz Gonzaga Eu acho Que quando a pessoa Fala Mandacaru Já vem A musiquinha Na cabeça E aí Eu fiz o símbolo Peguei só Um Aparado da câmera O diafragma Da câmera De um cactuzinho Mas veio o primeiro nome A primeira Primeiro veio o nome Entendi E aí Eu também nem lembro Todo direito Mas foi mais ou menos Isso Foi bem Porque eu me lembro Quando eu fiz o DG Eu tava pensando Fiquei pensando Fiquei pensando Aí vi que já existia A onda do mil grau Aí eu disse Eu vou fazer O ADC mil grau Confiança mil grau Aí parei Pensei E vi Disse Não Não é muito Meu perfil não Ser o mil grau Aí eu lembrei Do bode gaiato Aí eu pensei Pô Eu gosto do bode gaiato Gosto da resenha Que eles fazem Que é um cara Que era um cara Hoje tem equipe Mas enfim Gostava da resenha Eu disse Não Hoje não tava dois Dragão e gaiato Aí daí Surgiu Esporte e gaiato Ah tem outros gaiatos Tem outro gaiato Tem também Do outro lado Da linha do treino Fizeram um jipão Gaiato Aí eu fui lá Pra dar a benção Pro menino Deus abençoe Agora Dure aí Pelo menos um tempo Porque não durou muito tempo Pior que é assim Quando começa o campeonato Sem jipão Não nasce tanta página Aí os caras Vem pra divulgar Mas você nem Pode chegar alguma coisa Pelo menos legal Por favor Às vezes eu quero número O conteúdo ali Às vezes é muito Por isso que até gostava Muito de você Quando eu disse Que era uma coisa Diferente Se lá tem a paródia A paródia É uma coisa diferente Só copiar a manchete Só copiar a manchete Lá dos outros lugares E postar E no começo Eu ainda tinha um negócio Assim Que eu não gostava De fazer Coisas que estavam Na moda Tipo assim Tava na moda Aquela foto de Drake Fazendo A carinha assim Eu não queria postar Fazendo Eu não queria postar Aquela Então No máximo O que eu fazia Era pegar uma foto De um jogador Do confiança Que estivesse olhando Eu ia olhando E fazer isso Mas aquela mesmo No começo Era muito disso Agora a gente já entendeu De onde vem o Mandacaru Já já a gente vai saber Para onde vai Sim Mas Aproveitando Nesse contexto aí Você falou Que veio de São Paulo Tocinha para o São Paulo O Palmeiras tem mundial Eu sei onde você quer chegar O Corinthians tem O Corinthians tem duas libertadores Duas libertadores? Não Tem uma Tem uma né? É Eu sei onde você quer chegar É ali mesmo Como é que o Itabaiano É campeão do Nordeste Então vamos lá Precisa pegar os jornais Tem jogadores vivos Você pode entrevistar Você não pode negar a história A CBD Que era A Federação Brasileira Desse forço Reconheceu E eu acho assim Se fosse o Confiança do Sergipe Vocês iam colocar em estrela também Mas como não é Achei para a época É que nem hoje Vou dar um exemplo Pode parecer Então o Palmeiras Não é Copa do Nordeste O que você está me dizendo É que o Palmeiras tem mundial Não, não chega lá Olha Que são contextos diferentes Por exemplo O Palmeiras só veio Falar nisso Depois que Palmeiras e Mandacaru É perto É verde Tudo planta Tudo planta Pois que Santos São Paulo Aí quando o Corinthians conseguiu Aí eles vieram trazer esse negócio aí de onde Mas beleza O do Itabaiana Eu vou dar um exemplo para vocês Lá no Ceará Qual a resenha do Fortaleza com o Ceará? O Ceará não tem nacional Também Tem essa Porque o Fortaleza ganhou o que? A Série B O Ferroviário ganhou a Série D São nacionais O Itabaiana não ganhou a Copa do Nordeste Mas foi uma taça do Nordeste Ali Que teve até o Confiança do Sergipe jogando E ele jogou contra todos Entendi Não jogou contra o Bahia Porque acho que estava jogando a Série A Mas no contexto ali da época Todo mundo do Itabaiana Na imprensa sergipana Considerava o Itabaiana campeão do Nordeste Não Isso não se nega O Itabaiana foi campeão do Nordeste Mas não foi campeão da Copa do Nordeste Não Porque é um formato diferente Mas poderia Tem a taça Robertão lá Que virou brasileiro também Eu sou contra Mas enfim Eu acho que é um título importante Quando eu coloco agora Eu não boto mais Copa do Nordeste Eu boto mais campeão do Nordeste Então É isso É um título que Confiança em Sergipe Nenhum time sergipano Não conquistou nada fora Ou conquistou O acesso não conta A galeria dos acessos Como não conta? Não Mas nação do troféu Passar pra outra competição Significa que você ficou Entre os quatro E também foi primeiro E você ficou entre os quatro E aí você passou pra outra divisão Sim Certo? Certo Você passou por aquela fase Pra conquistar uma coisa Que veio depois Sim Conquistou o título Confiança da Série C? Não Mas quem fala Que a maior conquista Do futebol sergipano Foi o Confiança da Série B Você acha? Mas olha É onde eu tô querendo chegar Se a gente conseguiu o acesso A gente ficou entre os quatro Mas não foi campeão Que era o maior objetivo do torneio A gente conseguiu um objetivo Inicial Aquela Copa do Nordeste Ela foi virada depois Uma Copa Norte e Nordeste Que foi disputar com o Remo Com o Remo E aí, ou seja Ele ganhou um Mas não ganhou o outro É a mesma ideia É a mesma ideia É isso que eu digo Ele foi campeão do Nordeste E aquilo ali Correspondia a uma Série B Naquela época Que não existia Série C Se você for perceber O Nordeste Sempre teve a tradição De querer saber Quem é o melhor da região A coisa que Que em outras regiões Você não vê Talvez em São Paulo Ali Na época Que era um eixo Mas É Quer saber só quem é o melhor Dali E acabou Mas O Nordeste Sempre quis saber Ter esse negócio Mais De unidade Assim Eu acho Então Acho que É É válido Você Eu acho Que nem o CRB Também Tem vários times Tem um Fortaleza Até um dia desse Também Tinha várias estrelas Uma lá Era Essa taça Nordeste Eu digo Foi campeão do Nordeste Não foi campeão da Copa do Nordeste Não A Copa do Nordeste É outro formato agora E Como clubista Que somos É que nem o Uruguai Ali Tem quatro selas também A seleção Dois foi Pra eles Se você for discutir com eles Não Eu fui campeão A FIFA Depois mudou tudo Mas na época Era campeão do mundo E como clubistas Que somos Eu continuo afirmando Que o maior O maior título Da história do futebol sergipano É o acesso Do confiança O duplo Acesso Cadê o troféu O duplo acesso Foi o primeiro Da Dei pra Cei Lá em Itabaiana Eu tava lá naquele dia 19 de outubro Inclusive eu fui pra Tem uma imagem rara Minha Viu no jogo Eu fui como Eu morava em Itabaiana Fui com meus tios Aí eu fui com a camisa azul Mas só Não foi contra Não sei qual o time Não foi o do acesso Não Não foi o do acesso Entendi E aí Teve depois O de 19 Da C Pra B Que aí Foi Talvez Eu nem sei qual é o maior Dos dois Pra mim tem o mesmo peso Pra mim tem o mesmo peso Os dois acessos Acho que pra mim também Aquela vitória Contra o Flamengo É muito Pelo contexto Emblemática Por ser contra o Flamengo Que é aquela coisa Que a maioria aqui tosse Então pra mim Quando vem alguém Falar coisa assim Já mostra aquele 16 de março de 2016 Foi sete anos Esse ano Então isso aí Você pode fazer o clubista Mas ali Naquele Se eu tivesse naquele jogo ali Eu cheguei comemorar Dia 17 de março É meu aniversário Então Esse foi Aí foi 16 Aí foi o jogo que foi 16 Ou seja Na madrugada Não tem como esquecer Eu já virei o dia Totalmente feliz Com aquela vitória ali É E aí eu vou te perguntar Já indo direto Nesse assunto Que a gente falou De clubista O Mandacaru É clubista? Então Eu acho que hoje é menos Não sei se Vocês concordam Deixa um comentário Foi como eu te falei Eu comecei O Mandacaru 2018 2019 Eu ainda 2019 2018 2019 2020 2021 Eu trabalhava no Itabaiana Mesmo com a página E eu Estava lá no dia a dia No vestiário Conheci os jogadores Conhecia O staff Começava Então Era mais que torcida Você acabava Fazendo parte do time Então Muitas vezes sim Eu Fui clubista Assim Porque realmente Às vezes nem pensava Tanto na página Era mais um Vou postar aqui Eu acho que estou sendo injustiçado Usava Realmente como um torcedor Ali Mas depois Eu fui Eu sou daquelas pessoas Que geralmente A pessoa Ela apaixonada Pelo time dela E sei lá Não gosta de seleção Prazer Não gosta de nada Eu sempre fui uma pessoa Que Sempre gostei mais de futebol Do que Do meu time Nem quando era São Paulo Eu gostava Eu deixava Muitas vezes Ver Corrida do São Paulo Pra ver Barcelona Com o Ronaldinho Porque pra mim Aquela coisa Eu gostava muito E aí Também nessa questão Do Itabaiano Eu comecei a gostar mais Do futebol Sergipano Do meu projeto Do que o time Mas é lógico Que você não deixa De torcer Mas Você acaba Também a questão Quando você vê Uma parte mais profissional Você tenta ser mais Você pensa duas vezes Isso aqui está errado Mas é difícil Eu faço Assim Tenta se colocar No meu lugar É algo difícil Até hoje Não velho Mas eu faço Palfinetamento Porque eu sei que vai Engajamento E aí eu tento fazer Às vezes um rodízio Ali Só que não dá Tipo Se eu zoei você Eu posso fazer Dez coisas elogiando Já era A galera vai marcar Aquilo pra sempre E aí eu acho Que Às vezes Quando eu tentava Corrigir Eu ficava piorando Inclusive Aí teve uma época Que eu peguei Não Foi até um ano Sabático Assim Que eu peguei Deixa a paz Isso aqui está Já começou a fazer Meio que mal Porque tinha muito Hater Também Eu buscava Mas a galera Também às vezes Chega de forma Desproporcional Também Sim Então E é muita pressão Tipo assim Começou a virar Uma coisa Que eu não imaginava Entendeu Entendi É a criar Repercussão Assim Grandes Assim E aí Eu falei Não vou dar um tempo Isso aqui Não está me fazendo bem Não está tendo mais Tanto me está ganhando Também Não ganhava nada Aí Não tinha alegria Nenhuma Nesse negócio Não saiu Vou tirar foto Casamento Não ganha dinheiro Nem ganha dinheiro Nem Só É Xingado Mas Assim Tem muita gente Que gosta Tanto do Azulino Colorado Ficou louco Então Tem gente Consegue separar Ali Certo que você Sabe A gente já Começou Algumas vezes E tal Mas Sempre Não sei Às vezes A resenha Eu sei lá Eu não consigo Me controlar Não Acabo Fazendo Eu fico dando risada Com os comentários Eu percebi uma coisa No Globo Esporte Que mudou Recentemente Principalmente Depois que Leandro Começou a apresentar Ele sempre Fala Do nosso dragão Do nosso Tricolor Ele fala Do nosso Você quer que eu fale Nossa agora? Não Não quero que você fale Ele se vestiu Da figura De que Somos o futebol Segipano Então Tipo Quando Quando é Um campeonato Brasileiro Copa do Nordeste Enfim Competição Acho que na Série C E na Série D Por exemplo Dá mais pra fazer isso Mas quando é Segipano E no Segipano Quando é Matéria Que é Os jogos Dos rivais Ele não tem como Se vestir Dessa Mas você pode Fazer uma pesquisa aí Pegar 100 pessoas O Azulino Vai pensar que ele é Colorado E o colorado Vai pensar que ele é doido Porque ele não tem O torcedor Que é mais Fanático Tipo Você pode Fazer um futebol Ele vai sempre Achar que é contra ele Inclusive tem vezes Que eu fiz Rapazes Isso aqui Não torcendo Clubista A galera ainda Por isso Que a única Alternativa É assumir o time Só o clubismo Como diria o craque neto Que é assume Que é Assume não Então A galera começou A descobrir E aí eu pensei Vai ficar escondendo Eu vou assumir mesmo Foi realmente Essa estratégia Eu vi que não tava dando nada Tipo Vou vestir o personagem ali Não é tanto personagem É até real Mas E aí Muita gente sabe Nunca fiz um pronunciamento Tipo Vai um ali Fala um pro outro Eu também postava Meu arrobo ali Como fotógrafo E aí Foi meio que assumindo Essa parada O clubismo é liberado Mas sempre acaba Finetando Aí alguém sai Com rançazinho E aí Quebrando Uma Resistência Ou alguma barreira Eu queria que você falasse Pra lente da verdade Wendel Mandacaru Tem alguma treta Com confiança Já foi maltratado Pelo confiança Odeio confiança Odeio torcedor Do confiança Diga pra ele ali Qual é o seu sentimento Rapaz Eu já fui Sabido Já fiz tanto Material massa Do confiança É porque Não sei Teve uma época Por exemplo Que eu batia muito No Sergipe Mas às vezes O time não ajuda também Que foi a época Confiança Série B Sergipe Sei lá Não tem nem o que fazer Tipo Sim E aí Meio que hoje Tá mais equilibrado também Só que Talvez No começo Sim Quando era mais Sumir esse lado Do tamanho Então Aí eu era aquela coisa Não Vou defender os times Do interior E era aquele negócio Fazia coisas legais Mas quando era Quando Era confronto direto Às vezes Era mais fácil Que eu Mas Não tenho nada Assim Eu tenho muitos amigos Por exemplo Neandes Micael E aí Tentei fazer Também Tentei fazer Aproximações De Tem um pelejo Que a gente criou Que conversava com todo mundo Então Sempre tem Fiz a camisa Também Clubista Pra Tentar fazer Essa parada Quando Fosse num lugar Vestir a camisa Se bem que Hoje eu estou Desistindo Que não adianta Eu vou Firmar essa marca Aqui mesmo Verde e preto Quem quiser Que Que curra atrás É isso Eu vou fazer a última pergunta Pra gente encerrar Esse primeiro bloco Porque a gente vai rodar Os nossos patrocinadores Uma pergunta Meio fácil Meio difícil Quais são os principais Desafios do futebol Sergipano O primeiro desafio Acho que é viver Do futebol sergipano Bem complicado Ainda mais se acontecer Uma página independente Assim E É difícil Porque os próprios Sergipanos Não acompanham Muito Suir a proporção Assim De pessoas Então E Sei lá É Você tem que ter Por exemplo Pra fazer uma cobertura Você vai gastar Gasoline Vai gastar Uber Vai gastar Internet Vai gastar Enfim E demanda tempo É final de semana Mas por Então Às vezes Você tem que É Apoio É apoio Que falta Então se você for ver Muitas pessoas que trabalham Com futebol sergipano Não vivem só do futebol sergipano São bem poucas Então é isso Então é isso Uma dificuldade As outras dificuldades Acho que Não tem nada Assim não Mas Pra quem Estou falando da minha área Como imprensa Que eu queria Quero ver Hoje está melhorando Está chegando Os patrocinadores E aí Está dando pra Pra não ter prejuízo Tirar do meu bolso Mesmo Eu gostava Entendeu? Sei como é Acho que eu sei Mas como é A gente gosta A gente acaba Aí Não Isso aí Eu vou voltar a trabalhar Com outra coisa Mas você acaba voltando Então Aí eu crio Algumas estratégias De De renda Tem o patrocínio Tem a camisa Tem Vai Ali se ajeitando Massa Então Por favor Quem quiser apoiar O Mandacaru Vou acionar Lá no Instagram Chegar junto Também vai fazer Suas fotos Lá E apoiar Esse projeto Que Começou Com uma ideia Migrou pra outra E hoje Está Ainda evoluindo E dessa forma A gente encerra O primeiro bloco E já a gente volta Pro segundo bloco Por enquanto Agradecer aos nossos Patrocinadores Que fecham com a gente Bora lá O podcast Bancada Azulina É orgulhosamente Apoiado Por empresas 100% Azulinas Blue Pixel Sports Materiais esportivos Com artes exclusivas Cate Consultoria E contabilidade Uma empresa A serviço Do seu município E loja Nação Proletária Confiança Credibilidade E amor Ao nosso dragão Shopping do dragão Especializados E apaixonados Pelo confiança Vamos lá Um dos dois eventos Que teve uma repercussão Maior Mas também teve um pouquinho Para trás Queria que você relembrasse Algum dessas postagens E publicações Então Esse ano Teve Teve Algumas Acho que teve Três Assim Mas Que viralizou Nacionalmente Até Foi Teve um Do caso Bilhugueta Do Cheque Na verdade Não foi Uma foto Minha Mas acabei Postando lá E você viu Que chegou Todas as páginas De futebol Teve o Do Jogador Do Sergipe Que pulou Aí sim Eu tava lá E filmei E na hora que eu filmei Isso aqui vai Que doido Dependendo Dependendo do que aconteceu Até o final do campeonato Eu tenho o meme pronto Mas vamos segurar Rapaz E eu acho que Já envelheceu Mal Assim Porque A galera odeia ele Eu também fiz uma foto Muito massa Assim Eu falei Rapaz Essa aqui Se for o campeão Vai ser a foto Do Do Postal É Porque ele era bem diferente O cara Abre da torcida E também viralizou A foto O pessoal do Globo Esporte Passou E muita gente Repitulou E o vídeo Parou em todas as páginas Se você pensar De esporte Páginas grandes Só que É aquele negócio O futebol tem dessas Você vê Às vezes Um negócio desse Pode virar um meme Sim Se der Se perder É que nem aquele Lutador Que quando vai encarar Faz muita graça Se ele perder Ele vai se lascar É Enfim Mas como foi essa sensação De ver o conteúdo Chegar De sair da boa Então eu já postei na hora Quando eu ouvi isso aqui Que massa Já editei Já postei na hora Já sabia que Ia ser uma coisa Muito diferente Só que até me surpreendi Com os números E é porque o Heels Também entrega bastante Então Foi isso Também teve De Mateus Que Tava parado Que ele Iria receber cesta básica A gente também Criou uma conta No Tik Tok Que viralizou bastante Então Foi isso Mas assim Outros anos Eu até nem sei Se teve Se teve alguma coisa Teve coisa mais Local É Mais local Mais local Mas nesse ano Acho que cresceu muito Não sei o que aconteceu Até Páginas grandes Doença do futebol Não sei o que Onde página Grande Começou a seguir Eu acho que alcançou Muito E o legal Também Que muita gente De fora Acompanha A página Assim E o futebol Segipano Por causa O Badacaru Que acabou Conhecendo Acho que o trabalho Também é bem feito E tal E a galera Começa a acompanhar Assim É Sei lá Isso é muito massa E as vezes Tem os parceiros Lá Por exemplo Tem um pessoal De Curitiba Aí Parabeniza Parabenizo Eles Campeonatos Assim Mas Fora do eixo Exato E é isso Mas Eu esqueci De fazer uma pergunta Que nem está no roteiro Eu tinha esquecido É Para a galera Que gosta da parte técnica Qual é o material Que você usa Para fotografar Material Até não é o ideal Para futebol Que é um material O material de futebol É muito caro Assim Eu uso Uma câmera 80D Da Canon Uma lente 55 250 Que é até Muito escura Para quem Entende Assim Então Uma cifrentinha E uma 24 milímetros Então Por exemplo Para jogos da noite Tem muita dificuldade Ainda Que se dá Para comprar Outra câmera Outra lente Só que é tudo Muito caro E não dá Um retorno Ainda Para isso Mas Esse seu material É bom Para fazer As outras fotos De dia a dia Não No dia É muito bom Porque o estádio É assim A questão É do O que acontece Agora a corada É bem Técnica Como é a noite Ali Às vezes até o estádio Um pouco iluminado Por exemplo O Mendonça O Batistão Até que é um pouquinho Melhor Mas Na fotografia Como é A questão É porque é esporte Então esporte É muito rápido Aí você tem que aumentar A velocidade Quando você aumenta A velocidade Acaba escurecendo Um pouco E aí você tem que compensar Com o ISO Que a gente chama E aí pode ficar Aquele granulado Não fica tão legal Porque você tem que aumentar A velocidade Porque senão fica borrada A foto Para congelar mesmo E aí acaba A câmera tem que ter Um sensor muito bom E uma lente Às vezes mais clara Tudo isso é mais caro Então você pode ver A diferença das fotos De dia É de boa Mas de noite Tem uma dificuldade E é isso E aí também Para as artes Para quem gosta Eu faço no Photoshop Mesmo Sim E agora Comecei a usar o Canvas Às vezes no celular Para me salvar Enquanto eu estou Fora de casa Dá para Não gosto muito Mas dá para Quebra o gás Assim na emergência E é isso Photoshop E hoje como produto Também para rede social Principalmente Diretamente Com o celular Sim O celular E qual o modelo O CapCut Também Que é Ah sim O editor de vídeo Também CapCut É muito bom Tem muitos efeitos Lá E tem muitas coisas Gratuitas Muito boas Isso lá Comprei agora Um iPhone 11 Pro Max Mas nunca foi rico Assim não Entendi Ele é bom Tem uma câmera Ele tem uma vantagem Principalmente para a história No Instagram Que você faz direto No Instagram No Instagram Para iPhone Ele pega a melhor qualidade E para Android Ele não pega Ah para o bar Assim É porque Às vezes perde qualidade Realmente No iPhone Ele não perde E ele tem Aquele modo retrato Tem aquela Grande regular Que pega tudinho assim Então vale a pena Esse investimento Vale a pena Para quem trabalha Com rede social Nossa Voltando a falar De uma situação Dessa vez Desagradável Aconteceu recentemente Até as páginas De imprensa Canais Enfim Várias redes Se solidarizaram Com um acontecido Com o Mandacaru Foi uma agressão Do jogador do lagarto Que partiu para cima E desceu-lhe a mão No celular Nesse celular Que a gente falou agora Foi nesse Foi nesse Estou pagando ainda Estou pagando Quanto que aconteceu Naquele dia Então Bota o exclusivo Na tela Primeira vez Que eu vou falar E por aí Porque é exclusivo Então né Até ferrou Corta para a gente Não vamos nessa Gente Bebaga A gente vai galera O negócio está engasgado Digam ainda Eu não sou acostumado A falar muito Eu sou blogueiro Até comecei Eu era muito tímido Por exemplo E comecei A aparecer mais Recentemente Então é muito minha área Sim Então vamos lá O do lagarto Foi o seguinte Ele estava já finalizando A cobertura E aí Começou aquele princípio De confusão O que você faz Como um Um jovem Tabloidista Você vai Averiguar os fatos Eu saí correndo Já Vou filmar Esse negócio Eu fui Pro meio Da confusão Mesmo Aí eu falei Galera Tendo treta Que briga Fique filmando De boa E a briga Não tinha nada a ver Com você Deus Eu não liguei Com ninguém Era o Itabai De lagarto Nem sei Quem foi Que teve lá Só cheguei Filmando Assim E aí Não sei De onde veio Doido De um tapa Na mãe No celular Mas eu acho que Ainda Só Sei lá Foi muito rápido E ele foi Meio que intimidando Para eu não filmar mais Tá doido Não sei o que Aí nisso E aí A única arma que eu tinha Na hora Eu roubei com ele Eu foquei Na cara dele Mesmo Aí só que Aí veio outro Jogador do lagarto Não sei o que Mas Não lembro Assim Ele veio E veio e falou Mas não Pra que isso Não precisa disso Não Aí eu falei Deixa pra Também não queria Pegar o celular De gravar novo Porque não sei Se ele ia Fazer Não sou Esse valente Todo Valente Morre mais cedo Com ninguém Então Eu falei Beleza Só que aí Depois Eu senti Assim Não vou nem Divulgar isso aqui Não É besteira Eu fiquei até Falando Vai estragar A carreira do cara Vai prejudicar De alguma forma Mas eu fiquei Achando É muita ousadia Ele poderia Falar Filme não Na moral Igual o outro Veio Fazer assim Não filme não Beleza Mas eu Filmar mais Pela resenha Todo mundo gosta De ver Sendo lamentável Então Não tem por que Achar ruim Se a pessoa está filmando ali E eu só estou registrando Não estou interferindo Como é quem fala Douglas Magalhães Se não quer Que registre o fato Então não deixe que aconteça E eu estava dentro de campo Ali Não estava Não estou na rua Filmando um outro Brigando Nem invariou a casa dele Para fazer isso E ele que estava Na minha casa Na verdade Enfim Sim Aí Estava lá Aí beleza Eu fui para o vestiário Assim Que eu Falei Tem esse Acess live Eu falei Vai Vou postar Só que aí eu peguei E cortei ainda A parte que ele pôs Assim Eu cortei Só que aí a galera Ainda viu o número Dele Do short Rapaz Esse aí foi O jogo do Otávio Porque Deu para Na escalação Ele ia até reserva E aí Mas aí Eu postei também Com aquela legenda Assim Não machucou nada Só meio que Cria aquele Traumazinho Tipo Meio que intimidado Mesmo De você não poder Registrar o negócio Que está acontecendo No campo Não está Lá no campo Enfim E aí Eu postei Já não gosto de enxame Botei aquela Sirenezinha Da choquei Tabloide Foi agredido Só que eu fiz isso Tudo meio que rindo A resenha Naquele estilo Meio irônico Inclusive Minhas referências Jornalísticas São o professor Serginho E Tato Daniel Não sei se você conhece Claro Então eu gosto Muito dessas Resenhas Assim meio que Um texto Meio sarcástico É no sense Exato E aí Coloquei lá E eu não sabia Que a galera Tipo A galera Ficou muito Revoltada Aí A rádio Me ligando O cara Do sindicato Meu Deus Não quero ficar Famoso nisso não Quero dar entrevista Nisso não Aí eu falei Deixa eu ir Porque estava engraçado Entendi No outro dia No outro dia Você não estava lá Não No encontro No outro dia Estava no Globo Esporte Eu quero agradecer Esse jogador Que fizeram Um texto Lá O cara É porque É obrigação do jornalista Prestar solidariedade É um colega Aí foi massa E foi massa Todo mundo Fui lá para ouvir você No jornal Se apoiar Eu fui cortar cabelo No dia desse Não tem cabelo Calma André Hennig André Hennig A barba Quanto é que você paga Eu indo Para cortar o cabelo 17 reais Passar Aí eu acabei assim Estava lá Aí eu vi Numa reportagem Assim Um gorila Ouvindo Aí eu olhei assim Rapaz isso aí sou eu Foi a mesma Aí foi o vídeo Do Globo Esporte Do Do E aí Achei E aí Assim O que aí Também veio uma treta Com a torcida do Lagarto Que aconteceu É Muitos acharam Por exemplo Que eles não Me tiram nota Nem nada Porque Ela preferiu Abafar o caso Não quiserem Fazer nada Assim Só que aí Eu já falei Vai ter o próximo jogo No Lagarto Sim Vou botar a agenda Aí eu coloquei lá Cancelado Motivo de segurança Galera Começou a dar risada Começou a resenha Aí os caras Não, velho De Lagarto Eu fiquei Fiz na consciência O cara falou Não, velho Vem pra cá A gente gosta muito Do seu trabalho Aí eu falei Não, pô É só resenha É só pra resenhar Só Eu tô de boa Eu acho engraçado Vou estar lá Que eu cancelado Eu nem ia Na verdade Vou cancelar Inclusive Sábado Vai ter Não sei quando vai Mas já foi Já foi Já foi Sábado Reencontro Vamos Vai ter um tratado De paz Semelhante Tá Agora eu tô querendo Acho que foi uma vibe Fazendo fazer as paz Foi um retiro espiritual Foi um retiro espiritual Subiu a Serra de Itabaiana Tomou banho na cachoeira E aí agora o Ender O País de Amor Esse jogador Ele entrou em contato com você E falou alguma coisa Ele ameaçou Ele quis lhe dar um abraço Nada Ficou por isso mesmo Não Nem falou nada Também não Agradeço ele Pelos memes Coloquei o celularzinho Quando eu fiz aqueles gráficos Coloquei o celularzinho Sim Então Acho que Num só momento ali Que foi ruim mesmo É Não sei Quando For pro jogo Você vai Achar ruim É uma coisa Mas Entendi O chapéu de cangaceiro Então Ficou de boa É isso Eu Até na ocasião também Prestei minha solidariedade A o Ender Por conta desse fato Depois deu um puxão de orelha Nele Verdade Que tava defendendo Uns certos presidentes aí Como o craque do jogo Que invadiu pra bater Mas foi bom mesmo Não Não tá certo não E eu lhe puxei a orelha Tem que ir pra cana Como diria a bareta A cana é dura Tá Se fosse o seu presidente O meu presidente O shit Vai-te embora Não Não passa Não passa por cima não Eu vi Muita gente Inclusive da imprensa Da imprensa colorada Oficial Que eu postei os vídeos Você postou também Dos caras Tem que bater mesmo No juiz É isso Espero que seja calor do jogo Eu não sou Eu não sou jornalista formado Como professor Também não sou Eu sou repórter fotógrafo Não sou jornalista formado Mas percebo que tem mais responsabilidade do que muitos Que ali estão Não são todos Não são todos É isso Nada que se você fazer uma brincadeira com um time É a mesma coisa que Pior que chegar da mãe Então Só que também Sei lá Eu acho legal a questão da rivalidade Saudável Claro Então eu não faço piada Às vezes Nem racista homofóbica Essas coisas não Eu pego coisas do Por exemplo Do Uma piada aí Sei lá Coisa de torcida mesmo Que vai atiçar um ou outro E agora Do 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 árbitro Da arbitragem do lagarta É O torcedor falou Pra capotar nove vezes Achei engraçado Achei engraçado Capotar nove vezes Mas se você for pra torcida da baiana Você vai ter teu canso Não sei o que Não Mas aí na torcida Tá liberado Eu não sei como Ela tá na sua Aí Se fosse oito vezes Tava de boa Mas foi nove Aí Pegou E Nesse caso Assim Mas eu tô me policiando Numa época É Enfim É um Que não Eu falei pra você Que o Ender Que criou a página Em 2018 Não é o Ender de hoje Sim Em 2023 Inclusive Faz cinco anos Em agosto Então Você vai evoluindo Vai aprendendo É E assim A gente é falho E tal Mas Tenta encontrar equilíbrio Assim Tô tentando melhorar Sempre Eu sempre Converso com quem Manda direct Até Hater Tipo Hater Assim Educado Tipo Ah Você tá Vacinando Isso aqui Eu falei Eu tento Ver o lado Também Porque Queiro Não É É Um Seguidor Que gosta De você E que Paga Um Tempo Pra Conversar É Você Ver Troca Ideia Tal Não Realmente Aí Eu falei Tipo Eu não Vou Você Falou Do Memer Do Traque Do Jogo Né Não Eu Achei Engraçado Assim Não Tô É Opologia A Violência Depois Eu também Botei O óculos Quebrado Então É Porque Tem coisa Que não dá Pra deixar Passar Assim Mas É Claro É Não Brigue Não Deixe Só Na Jogador Do Largar Se Reserva Não Brigue Não Brigue Tem Mais Eu tô Treta Ainda Acho Tem Mais Treta Aí É A A GENTE Vai Falar Vai Falar Já Já Mas Eu Ia Falar Especificamente De Uma Questão Com A Torcida Do Confiança O Que É Que A Galera Aqui Eu Tô Tomando Aqui O O Endor Já Falou Não Tem Nada Contra Confiança Já Tem A Camisa Do Mandacaru Azul Aqui Inclusive Essa É Usada Por mim Não Foi A Nova Ou Seja Vale Mais Ainda Não Rapaz Não Eu Foi Visitar O Cara Do X1 O Cara Perdeu Será O Que Será Já Temos Um Corte Está Sob Prova Qualquer Resultado A culpa De Wenda Do Mandacaru Eu Vou Fazer Aquele Vídeo Depois Eu Boto O Vídeo Que Eu Fiz Em Casa Antes De A Camisa Batucando Eu ia Dizer Como A torcida Do Confiança Muitas Vezes Não A torcida Do Confiança Não Vou Colocar Nessa Contra Da Torcida Do Confiança Mas Alguns Que Me Falam No No Dia A Dia No No Whatsapp No Instagram Enfim Como Algumas Coisas Cutucam E Dói Mas Qual A Minha Opinião Ninguém Gosta De Ser Cutucado Nesse Sentido E Aí Quando Provoca O Torcedor De Maneira Geral Qualquer Que Seja Ele Vai Ficar Puto E Como Já Dizia A Página Se Ficar Puto É Pior E Aí A Jogo Que Confiança Foi Menos Mas Eu Falei Por que Botou No Outro Aí Por que Que Postou Não Seu Que Lá Agora Que Aconteceu Enfim Eu Percebo Que Também O Torcedor De Certa Forma Tem Que Entender A Zoeira Até Porque É Isso Que Faz Ter O Seu Valor E Aí Isso Incentiva Não Outro Jogo Vamos Colocar Mais Torcida Eu Acho Que Não Acho Que O Que É Mais Assim Para O Cara Que Tem Mais Ele Vai Mandar No Direto Para O Amigo Dele Receba Aí Mas Inclusive Eu Falei No Primeiro A 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 Toda Vez Que Ele Posta Só Posta Quando É Mais O Tem Tem Imposto Para Se Defender Só Procurar Só Procurar Inclusive O Público Tirando O Clássico Foi Tirando Também Copo Do Brasil Acho Que Foi Até Hoje Depois Que O Bastão Foi Reformado Só Quem Botou Mais Dez Mil Sozinho Foi Confiança De Resto Manda Essa Informação Para Fazer Todo Mundo Tentou Está Lá No Destaque Do Instagram Todos Os Públicos Acima De Dez Mil Confiança Botou Tenho Salvo Confiança Jogos Assim Que Não Tinha Torcida A Gente Colocou Mais Dez Mil Doze Treze Contra Fortaleza Também Botou Um Público Bom Na Série C E Na Série B A Pandemia Na Série B A Série A Série B Série B Série B Com certeza Vários Jogos Que Tinha Um Potencial Agora Mesmo O Jogo Do Botafogo Da Classificação Do Botafogo Tinha Uma Grande Torcida Do Botafogo Do Outro Lado Imagina Como Ia Ser Na Série B Também Na Grande Série B Que Foi Com Vários Times De Relevânce A A Conseguiu Estar Na Outra Série B Que O Grêmio Veio Passando Para o Próximo Assunto Eu Queria Que Você Dizesse Um Pouquinho Da História Do Tabloide Como Que Surgia Essa História Do Tabloide Para Variar Foi Numa Treta Rapaz O que Aconteceu Se Lembra Do Jogo Contra O Atlético Cearense Jogo Da Classificação Confiança A Federação Estagiário Postou Alô Escudo Errado Foi Escudo Muito Errado Mais Dezoito Aí Eu Tirei O Print E Fiquei Revolta Porque Foi Para o Telão A Federação Era Para Ser Um Negócio Melhor A Página E Eu Postei Postei Lá Você Não Acredito Assim Aí Enfim Aí Ela Vê Não Foi Como É Que Chama Enfim Desculpa Acho Que Não Tem Desculpa Isso Aí Para Minha É Grave Se Você Vê A Imagem Para Botar Aqui Vai Cair O Vídeo Aí Fui Lá Nos Comentários Ele Tinha Fotos Que Eles Postavam Falava Agora Bota Focos Do Ser E Aí Nos Comentários Dela Colocou Assim Alguns Tabloides De Malfé Eu Falei É Rapaz Tirei Print Também Botei Nos Stories Sei Lá Foi Muito Irônica A Quis Desqualificar O Trabalho Do Mandacaro Chamando Tabloide Estamos Chegando A Sem Doze Mil Seguidor Quero Ver Enfim Mas Sem Ego Sem Revanche Aí Vem Esse Negócio Tabloide Menosprezando Alguns Tabloides Nem citou Quem Foi E Aí Beleza Aí Botei O Print Disso Aí A Galera Que Deu Deu A Pedido Mesmo Assim Assim Até Queria Agradecer O Estagiário Lá Da Federação Não Sei Quem É Porque Também É Uma Das Coisas Que Veio Pro Mal Assim E Acabou Na Resenha Levando Para o Lado Bom Assim E Só Que Ainda Foi Piorou Depois Porque No Mesmo Dia Parou No Telão O Cara Mandou Para Me No Direc No Torcedor Rapaz Olha Que Também Que Seguia Né Beleza Mas não bloqueou Tá bom E bem bloqueou A credencial Ainda pode Frequentar Também Estou No meu direito Mas chega no Batistão Os Caras Todos Assim Eu Acho Que Nem Eles Elogiam Pelo Menos Que Trabalham Lá Eu Acho Que Foi Só O Rapaz Que Administra Que Às Deixou Passar Uma Arte Ali E Veio Até Gente De Fora Não Precisa Fazer Esse Chame Todo Não Mas Estou Só Brincando É Só Resenha Como Diria Moção Postar De Nada Só Botei Lá Um Time De Amarelo Começou A Ter Uns Dezoito Escanteiros Foi Contra Confiança Todo Jogo Foi Confiança A Federação Também Aí Botei Só Escanteiros Lá Nem Lembro A Legenda A Galera Que Botei Esse Apelido De Escanteano Aí Só Que Depois Eles Bloquearam Aí Botei Eu Fiz Até No Celular Mesmo Aí A Resenha E Tava Aí Desbloquearam Aí Galera Falei Para Eles Lá Comentar Desbloqueou Tabloide Sim Só Que Desbloqueou Até Hoje Vai Torcer Para Escanteano Se Rebaixar Então Não Vou Assim Porque Eu Acho Que É Uma Cidade Importante Que Não Chegou Tanto Junto Eu Acho Também Tem Mas É Uma Cidade Massa Assim Que Seria Eu Sou Contra Tem Um Tipo Eu Contra Tipo De Empresário Assim Eu Gosto Muito Não Eu Gosto Mais O Time Tem 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 Um Porro Além Então Eu Torço Para Escanteano Eu Já Acho Que Para O Bem Da História Até Para Continuar O Meme Assim Eu Já Acho Que Para Bem Da História Que Caia Com Gol De Escanteio Ia Ser Massa Um Escanteio Gol E Rebaixado Ia Ser Muito Massa Esse Enredo Eu Pagaria Para Assistir Esse Documentário Gosto Melhor Que No Escanteio E Aí Assim Eu Queria Que Você Relembrasse Para A Gente Encerrar Essa Parte De Treta Teve Agora Uma Bizarrice Do Futebol Sergipano Lá No Jogo Do Lagarto De Ter Que Atravessar A Parede Para Poder Ir No Banheiro Eu Queria Relembrasse Outras Coisas Que Você Presenciou Viajando Pelo Interior Pela Capitão Muita Muita Gente Manda Para Mim Tipo Assim Olha Como É Para Ir No Banheiro Do Lagarto Tem Que Passar Por Baixo Da Arquivancada Para Chegar Lá Enfim E Aí Realmente Não Tem A Cessibilidade Se Você For Ver Eu Imagino Eu Mesmo Não Consegui Me Abaixar Ali Porque Já Estou Sedentado Aí Imagino Entendeu E Aí Tinha Um Papel Assim Lagarto E Aí Ela Também Pegando Um Acorrentador Do Lagarto Aí Já Criou Também Mas Enfim Aí Eu Postei Isso Ela Falou Não É Só Rodear Enfim Sempre Defende Não Defensável E Postei Mais Depois Tem Novo Harry Potter Tem Aquela Entrada Pela Pared Três Quarto Não Três Quarto Isso Foi Isso Mas Mas Você Lembra Alguma Coisa Bizarra De Alguma Cobertura Que Você Foi Fazer E Encontrou Tanto Na Paz De Estrutura Como Paz Cobertura Eu Passei Já Muita Coisa No Futebol Não Só No Mandacaru Por Exemplo Fui Para um Jogo Itabaiana E Treze Que Eu Fui No Da Torcida Eu Fui Jogar Pedra No Jogar Tijolo Sei lá O que Era Eu Pensei Que Ia morrer Esse Dia Mas Sobreviver Foi De Madrugada Teve Essa Briga Do 2017 Também Sempre Tem Uma Coisinha Assim Mas Tem Coisas Boas Tem Fotografias Que Viralizam Também E É Isso E Aí Assim Eu Vou Fazer As Duas Últimas Perguntas Para A Gente Encerrar Como É Que Você Projeta Nessa Primeira O Futuro Do Mandacaru Para Onde É Que Mandacaru Vai Sim Futuro Então A Gente Está Querendo Vai Manter Lógico Nos Trabalho Atual Mas Futuro Esse Ano Por Exemplo A Gente Consiguiu A Grande Contratação Da História Que Foi Katia De Peixoso Que Veio Para Acrescentar Bastante Ela Está Fazendo Uma Parte Ali Que Para Eu Sozinho Não Dá Conta Então Hoje Ela Fazer Cobertura Nos Stories Dá Para Descobrir Dois Jogos E Ela Muito Sempre Admir O Trabalho Dela Então Ser Ela Como Um Parceiro Ela Está Sendo Muito Massa E Também Agora A A A Querendo Também A Parada Do X1 Tá Muito Em Alta E Vou Ver Assim É Um Teste Assim Vendo Que Dá Eu Postei Lá Mas Só Uma Imagenzinha Deu Uma Repercussão Boa X1 E Talvez Futsal Algumas Coisas Só Para Abranger Mais Que Eu Acho Que A Chegou Assim Num Teto Ali De Futebol Sergipano Que Não Sei Se Dá Para Crescer Não Sei Mas Eu Quero Ainda Explorar Mais Chegar Junto Me Acho A Falar Do Prêmio Ainda Que É Um Projeto Que A 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 Consegui Reunir Esses Influenciadores Né As Páginas Mas A galera Independente Mesmo Também Alguns De TV De Rádio E Aí Consegui Juntar Essa Galera Ter Um Troféu Físico Ali Foi Muito Massa E Esse Ano Eu Quero Também Tem Muita Gente Me Ajudando Sempre Ajuda Fazer Algo Maior Ainda Mais Um Troféu Mais Bonitinho Tal Fazer Um Local Melhor Também Registrar Tudo E Também Com as Categorias Aí Vai Pegar Fogo Eu Sinto Você Vai Ter Que Para Outro E Vi E Vi Uma Reclamação De Uma Galera Para Minha Rapaz Como É Que Ele Botaram Numa Categoria Com Pedalada Não Tem Como Pegar Não Não Tem Como Pegar Qual Categoria Se Se Encaixa Que Eu Acho Que Ele Não Se Encaixa Com Produtor De Conteúdo Eu Acho Que Ele É Narrador De X 1 Tem Que Ter Categoria Narrador X 1 Eu Acho Que No Caso Dele Ou É Blogueiro Porque Ele Aparece Muito Mais Nesse Sentido De Blogueiro De Blogueiragem Ou Na Parte De X 1 Melhor Narrador De X 1 Vamos Fazer Uma É O Produtor De Conteúdo Também Mike É Produtor De Conteúdo Entende É Difícil Categorizar Mas No Caso Eu Acho Que Deveria Ter Alguma Coisa Relacionada A Blogueiro Ou X1 Um Dos Dois Para Separar E Aí Eu Não Me Adeco Nem Blogueiro Nem Influência Se Você Me Pode Me Botar De Produtor De Conteúdo Rapaz Tem Que Olhar Quem Tem Lá Do Outro Lado Que Faz Para Time Que Faz A Mesma Corra Que Eu Faço Quem É Que Tem Canal No Youtube Que Do Ódio Do Ódio Que A Galera Tá Lá E Tem Um Mundo De Colorado Na Página E Quer Votar Nos Caras E Por Que Vocês Abandonaram A Página Não Mas Entenda Tudo Tem Uma História Mas O Os Caras A Voltando Depois De Não Sei Quanto Miliano Disse Como Assim É O Ano Só Começa Depois Do Carnaval É O Povo Que Não Tá Acostumado A Ter Calendário O Ano Inteiro Aí Produz Três Meses E Depois Para Mas Enfim Eu Queria Dizer Nesse Sentido Tem Na Minha Opinião Se Então Só Para Time Não Se É Para Time A Categoria De Mangação Não Foi De Time Então E Aí Eu Concorri Com Ninguém De Time Concorri Com Um Cara Que Nem Era De Time Mas Enfim A Grande Questão Não É Essa A Grande Questão É Cadê O Cara Do Outro Lado Lá Que Faz Isso Aqui Que Eu Faço Não Tem Pô Me Deu Prigo Logo Tem Um Colorado Marter Chefe Acho É Boa Rapaz Esse Daí Também Pode Entrar Na Briga Eu Vou Botar Um Obrigado Tem Que Botar Um Se Quiser Botar Para Pegar A 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 Trabalha Com Ele Trabalha Lá Ele É Fotógrafo De Lá Sim Não Tem Página Ele Não Tem Página Não Tem Como Pegar Me Deu Prêmio A Pena Me Deu Você Colorado Que Está Aqui Intruso Começa O Projeto Para Um Galato Colorado Vamos Ver Se Aparece Alguém Se Não Eu Concordo Com Podcast Na Mas Podcast Acho Que É Mais Tem Uma Galera Também E Dá Para Correr Em Duas Categorias Também Pode Ser Me Bota Em 3 Melhor Twitter Em 4 Melhor Instagram Em 5 Melhor TikTok Estou No Processo Aí Com Certeza Você Vai Fazer Uma Pedir Algumas Opiniões Que Nem O Péss Alguns Amigos Colorados Alguns Tricolores Também E Vai Juntando Tenta Sempre Melhorar Cada Ano Eu Acho Que Já Melhorou Muito Do Outro Ano E Esse Ano Tenta E Agora Para A gente Encerrar Isso Aí Para Galera Que Está Vendo Aí Esse É O Podcast Bancada Azulina Feito Por Torcedores Proletários Mas Nessa Série A gente Também Traz Torcedores Que Não São Exatamente Proletários Mas Que Quando Vê Confiança Jogar Contra O time De Fora Torce Por Confiança Ganhar Inclusive Eu Estava Torcendo Por Confiança Contra Ferroviário Acho Que Isso Errado E Quando Eu Torcia Contra Confiança Ganhava Aí Eu Dejei Ser Clubista Entendi Eu Quero Que Você Fizesse Uma Análise Rápida Assim Dessa Situação Do Confiança Atual Nesses Últimos Anos Acesso Série B Queda Permanência Saída De Presidente Troca De Presidente Como Quem Tá De Fora Viu Essa Situação De Confiança Então O que Eu Posso Falar Mais 2016 Pra Cá Confiança Sempre Muito Grande Muito Presente Nas Redes Sociais Também A questão Do Marketing Que É Minha Área Muito Boa Também Acho Melhor Não Posso Falar Mais Tem Amigos Lá Do Outro Lá Sempre Foi Mais No Períl Que Acompanhe Foi Melhor E Aí O Que Eu Vejo Que Teve Esse Acesso E O que Prejudicou Muito Foi A Da Pandemia Que Eu Acho Que Se Tivesse Ali Pelo Menos Acho Que Iria Até Eu Crescer Mais A Torcida Porque Você Iria Ter Chamar Amigos Pra Ver E Tal Todo Iria Queria Ver O Série B Acho Que Prejudicou Muito Esses Dois Anos A Queda Que Não Sei Se Poderia Ter Se De Evitada Ai Tem Esses Problemas Políticos Que Eu Não Quero Entrar Porque Não Quero Saber De Treto E Ônibus Não Quero Saber Não Mas Você Vira Mestre E posta Um Negócio Quando Iago Posta Porque Eu sei Que Vai Dar Resenta Mas Beleza É Porque Eu Penso Que Você Posso Ter Alguma Opinião Sobre Isso Opinião Rapaz Esse Negócio Ele Criar Outra ADC Ficou Enfim Eu Faria Eu Faria Do Jeito Não Queria Não Iria Fazer Um Time Pra Rivalizar Assim Eu Iria Fazer De Outra Forma Assim Não Sei Sair Melhor Assim Minha Cria Tô Entabando Criar O Tricolor Da Serra Associação Olimp Tricolor Da Serra Iria Fazer O Mandacaru Enfim Mas Ele 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 acompanha a página Sempre foi de boa comigo Então Algumas E eu sei que vai dar repercussão Tanto do Os Azul Xingando Os colorados Então Às vezes eu acho resenha E queiro ou não É uma figura Vendo assim Como É O criador Da página Que é um Sei lá Rodrigo Miranda Sei lá Que fala alguma coisa Enfim É um personagem Pra mim Entendeu Não vejo ele como uma pessoa Mal ou ruim Ou boa ou ruim Não Não disse Só mais um personagem Que nem o Hernan Pra mim é um personagem Aquele negócio Ele sai no murro Eu sei que talvez Se eu tivesse lá Eu vendo pessoalmente Vixe Essa cena aí Foi feia Mas você vê Eu não fui no campo Eu tava assistindo na televisão Pra mim É que nem se assistir um jogo Ali Um clássico Ali E começar a brigar Você acha massa Ou não é É lógico Se o cara Levar um murro Passar mal Você não vai ficar Como é aquela coisinha Só de Enfim Nem sei o que eu tô falando mais Se for Aquela coisinha Só de uma bandeira Diz canto Que besteira Uma bandeirinha Não dá nada Então Eu acho que já foi Já foi errado Ele tinha que vir na mão O que eu tava perguntando Em relação Como você viu Isso do confiança Desse acesso Sim De um certo modo A gente teve a pandemia Que atrapalhou Como você bem vinha dizendo E depois nessa volta Com a queda Com essa permanência Você ainda enxerga Um horizonte Pro confiança De melhora Pra esses próximos anos Ou você acha que ainda não Que não é o momento Que ainda vai estabilizar Eu acho que O que vai contar muito Essa série de cênis Não sei como vai estar Se ele vai estar Brigando pra subir Mas Acho que permanecendo Sempre Aquele negócio Uma queda Seria 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 Bem Crítico Assim Então acho que Permanecendo Você consegue manter Um equilíbrio Assim De tanto Financeiro E tal E subindo Melhor ainda Mas E hoje também Tem a questão Do estadual Que vai estar Contando muito Então acho Que essa reta final Agora Eu acredito Que a final Vai ser O clássico maior Depois de Tantos anos Torço Para o taberno Chegar Que o final Seria campeão Torço Mas Se chegar a final Esse vídeo novo Vou ficar Para não sofrer Eu já imagino Que é o clássico Entendi Porque para mim Também vai ser bom Que eu vou fazer Vai ser massa Para todo mundo É Mas Só que aí Eu acho Que o confiança Tem mais a perder Que ganhar Porque o Sergipe O Sergipe pode ser Tri Em cima do confiança E aí Essa resenha Vai ser Vai durar Independente Do resultado Sendo tri ou não Ganhar do rival Numa final É sempre Ganhar do rival Numa final E aí o confiança Ganhando do Sergipe Barrando também A sequência Eu acho Que nesse sentido Azul Ela não aumenta Não Mas daqui Cinco anos Daqui a cinco anos Um tri em cima De vocês Vai ter mais Valor Do que Um campeonato Eu acho Se fosse Tipo Como aconteceu Uns anos Com Flamengo E Vasco Que foi o tri Seguido Em cima Aí ia ser Ia ser complicado Mas Como não foi Como não foi E inclusive É uma das coisas Que a galera Que não tosse por confiança Diz Ah a federação Ajuda o confiança Será que essa federação Ajudasse confiança O Sergipe Era tão campeão Como foi Nesses últimos anos No campeonato Sergipano Não foi que ele Que ele teve dificuldade No Sergipano E foi bem no brasileiro Aí não A federação Atrapalhou Não Pelo contrário Quem se atrapalhou No Sergipano Foi o confiança Com a federação Com o presidente Que torce por confiança Mas você vê A federação Ajuda muito Os clubes também Do interior Até a gente brinca assim Mas tem muito clube aí Que não fosse federação Tinha Nem as portas A gente fala assim Brincando às vezes Torcedor tem muito isso De sempre estar contra ele Tanto a imprensa A federação Todo mundo contra ele Mas acho que Na medida possível Ela tenta Ser É porque Sei lá Já é uma cultura também Mas Eu acho assim Como eu falei Esse ano Acho que não vem bem Como antes Mas é incógnita ainda Para mim Porque sempre muda Vem de jogador Não sei o que Futebol tem muito Muitos fatores É não dá para Chutar assim A gente torce Eu torço realmente Que pelo menos Se mantenha Que é bom para todo mundo Quem trabalha Quem cria conteúdo Para o futebol É claro É ruim Não Mas Que nem abre Hoje a gente tem duas vagas Para a Série D Porque o Confiança está na C Se o Confiança cair Você vai ter Enfim Você entendeu Sim Então eu torço para quem Um Sergipano Suba também Para D Para C Seria massa Até a imagem de dois Sergipe e Itabaiana Confiança ali Se enfrentando na C Não Por mim O Itabaiana Podia ser Série C O Lagarto Série C Lagarto não Porque eu não gosto Muito do Lagarto Não gosto muito Do Lagarto não Porque o Lagarto Era o Lagartense E o Leque Você gostou E aí caiu Aí teve O negócio da pandemia O tapete Que fez o Lagarto voltar Então eu tenho A torcida É que a gente Pode usar as coisas A torcida Espero Espero Inclusive Que Não sei se o Lagarto Vai vir de lá pra cá Mas enfim Vamos ver Vamos ver o que Acho que vai ser Se confesso o Lagarto Vamos ver Se já veio Se não já veio Quando esse vídeo Foi pro ar Mas enfim A gente na Série A Libertadores Mundial E Brasileirão Como diria a Binha do Bahia Quem quiser subir Que suba Suba É isso E deixa o Sergipe Morrer na Série D E tá tudo massa Galera Dessa forma Eu vou encerrar O podcast de hoje Mandacaru A gente encontra onde Diga aí pra galera O que? Ah o Mandacaru O Instagram O Mandacaru Temos o Youtube Aqui também parado Tem o Mandacaru Esportivo Tem o Twitter Mandacaru Esportivo Tem a Também pode julgar Meu perfil No meu perfil Como fotógrafo Lá eu sou menos Cubista É o Ender Resende Com dois L's Tem o trabalho também De fotografia E é isso Acho que é só isso É isso galera A gente encerra A gente encerra Esse vídeo de hoje Esse podcast de hoje Pra você que tá vendo Aí no Youtube Lembrar de se inscrever No canal Deixar o seu like Sua curtida Finalizar Finalizar Da Casabro de Ouro Estarei lá É um grande Forte candidato Depois que convidar O podcast é pronto O melhor podcast A gente vai buscar Se o outro existir ainda Não sei Não pode nem concorrer Tem que botar Os asterisco Se não tiver episódio No último mês Ou dois meses Não concorre não É isso galera A gente encerra Dessa forma O programa de hoje Agradecendo a todo mundo Que chegou até aqui Valeu galera Tamo junto Valeu Tchau